Brasil e Espanha assinaram um acordo para unir esforços no setor de transplantes. A cooperação prevê a formação de equipes em áreas pouco exploradas aqui no país, como o transplante com o coração parado, quando acontece a morte circulatória. A Espanha e o Brasil são referência no desenvolvimento de transplantes no mundo. No caso brasileiro, 95% dos procedimentos são feitos pelo SUS. É o maior sistema público de transplantes do mundo.